Testei vários bugs de dinheiro infinito no Block Streets O bug que transforma a caverna dos baús em 100 baús O bug que você consegue pegar duas missão e duplicar o seu dinheiro O bug que você acha um baú no C1 onde te dá 100 milhões de dinheiro Um bug onde os baús spawnam infinitamente Entre outros bugs de dinheiro infinito e o vídeo tá insano E me surpreende demais Vambora pro vídeo O primeiro bug vai ser feito aqui na pirâmide onde pegamos o Haki da Observação Mas eu vou precisar da ajuda de vocês pra fazer isso Porque o meu level é máximo e de repente se o seu level for diferente Ou até o mesmo Tenta e vê se funcionou com vocês Vocês vão ver aqui onde ficam os baús E eles vão ser duplicados, triplicados, quadriplicados e muito mais Vamos ver se vai funcionar Quando você entrar, galera, deixa o Shift Lock ativado E não pegue nenhum dos baús O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pular até esse cantinho aqui, ó E fique aqui Então vamos tentar usar um bem bacana aqui Que é usar o Shift Lock e olhar pra cima Se a gente conseguir ir pra lá sem tanta dificuldade Vamos lá, já consegui aqui e pronto Depois de você ter feito isso, os baús que vão estar lá Vão transformar em inúmeros baús Agora vamos ver se é real Aí você desce e quebra normalmente Aumenta a sua visão aqui pra ver o chão E pula Bom, aqui tá normal, aqui tá normal É, galera, comigo não funcionou Agora eu gostaria que vocês tentassem e comentassem se deu certo Vamos lá O segundo bug é pra duplicar o dinheiro que você ganha no boss E como vai funcionar? Eu vou explicar pra vocês Mas eu vou precisar que vocês testem também Pra saber qual boss vocês testaram e se deu certo ou não Então comentem aí depois de testar Agora vamos pra explicação Depois de ter escolhido um boss, eu escolhi o Whisper Vocês vão atacar eles e deixar eles com pouca vida Pronto, eu deixei ele com bem pouquinha vida, galera Agora o que eu vou fazer? Eu vou atrair ele perto da onde pega a missão novamente Quando ele estiver quase chegando Eu vou clicar pra carregar o poder e clicar pra pegar a missão Quando ele chegar, eu vou soltar o poder E pegar a missão de novo É bem difícil, então pode ser que dê errado como vocês viram Mas agora eu vou tentar com a espada Beleza, achei um ataque legal Deixa eu ver o outro Esse também é legal pra derrotar ele Então beleza, ó Tá vindo aqui se aproximando Ai, perfeito Olha onde ele ficou, mano Então eu vou clicar e carregar a minha espada Vou clicar no Whisper Eu vou soltar e confirmar de novo Hum, talvez eu tenha sido muito lento Mas tentem você Porque o bug funcionaria em a missão ser feita duas vezes seguida Com apenas uma morte do boss Tentem em me fale Vamos para o terceiro bug que vai funcionar você sendo um marinheiro E esse bug você consegue dobrar a recompensa de derrotar um player Mas calma, você não precisa ficar correndo atrás de um player Pode ser um amigo ou até mesmo outra conta sua Então bora testar Primeiramente eu vou me transformar em marinheiro Porque eu tô como um pirata e vou entrar Beleza Uh, até carregou a minha skin Depois de ter feito isso, vocês vão em alguma ilha Que seja com o PVP ativado Pra você poder bater na sua conta Ou bater no seu amigo pra vocês testar esse bug Tipo aqui Eu não sei se vai dar certo comigo Então eu também vou precisar da ajuda de vocês Porque a recompensa dele não está em cartazes Eu acho que é porque ele é fraco Mas o bug funcionaria da seguinte maneira Quando você é um marinheiro E tem aqueles cartazes de players Colado nas paredes Se você derrotar eles Você ganha o dinheiro que está no cartaz Então isso pode se tornar infinito Imagina uma conta sua que tem um cartaz de 50k Você derrota, ele volta Você derrota, ele volta E formaria 50k por segundo Então eu vou precisar da ajuda de vocês Pra você testar isso pra mim E dizer que dá certo Então eu só vou derrotar ele Pra ver se vai trazer alguma coisa pra mim Vamos calcular nosso dinheirinho aqui, beleza? Porque eu não achei o cartaz dele E não calculou Porque a recompensa tem que estar nivelada Então é isso, provavelmente Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês Testem em massa, galera E comenta muito se deu certo Próximo bug que vamos testar é em qualquer ilha E você pode escolher um lugar Onde você vai ter infinitos baús E como vai funcionar? Você escolhe o lugar onde tem baús legais Tipo aqui na prisão Tem um baú de diamante ali em cima Peguei Um baú de ouro aqui E um outro baú de ouro aqui Pode ser feito em qualquer cia Se há um, se há dois ou se há três Agora vocês vão sair do seu servidor Ajuda mais quem tem servidor privado Porque todos sabemos que se você trocar de servidor Tem a chance deles estarem lá Se alguém não pegou Se o seu servidor privado, se você sair e entrar de novo A chance vai ser 100% dele estar lá Então vai ser bem útil para quem tem servidor privado E para quem não tem, não conta como um bug Porque vai ter chance de estar lá Mas testem mesmo assim e me falem Vamos entrar aqui e vamos ver se o baú realmente está lá de diamante Se tiver, mano, é 100% real E é isso mesmo, mano Então para quem tem servidor privado Não precisa ficar trocando de servidor Caso farmar em baús Apenas pegue os baús, saia e entre de novo no seu servidor Vamos lá, o segundo bug aqui, galera Você tem que entrar como marinheiro Para você poder ganhar dinheiro sem fazer absolutamente nada Claro, você vai ter que fazer uma coisa Que é o bug Então vou precisar que todos vocês testem também E me falem o level que vocês testaram Porque vai que depende do level, né? Então simplesmente é bem simples Você tem que vir aqui no cartaz E clicar 100 vezes no procurado que tem mais recompensa Esse tem 42k Quando você clicar 100 vezes Esse 42k vai virar 420k E você vai ganhar o dinheiro Então vamos lá Bom, eu terminei e o meu não deu certo Então faça o que eu falei Passa e comenta o level que você testou E se deu certo Vamos lá Esse é um dos bugs mais legais que eu vou testar com vocês É se você conseguir a partir daqui Na floresta Pisar naquela casinha E depois de ter chegado aqui Conseguir chegar na outra casinha Sem cair no chão O baú que tiver lá Vai te dar 100 milhões de dinheiro Vamos tentar Sigam passo a passo Porque vocês vão ter que fazer de novo E me contar se pra vocês deu certo Porque às vezes eu sou ruim, né, mano? Então, ó Cheguei aqui Deixa eu entrar, beleza? Pra contar Agora vai começar a nossa briga, mano Porque eu vou ter que usar algum dos ataques aqui Vou colocar a foice pra me ajudar Beleza? Vamos lá Vamos começar a brincadeira Vou dar já um bote da coruja aqui Ah, é bem fácil, mano Se vocês subirem até aqui Vocês conseguem Agora o jeito é não cair Como nós vamos fazer isso? Meu Deus Meu Deus Do Seu Uh, não caí Ai, ai, ai Ai, oh my god Será que é verdade? Ih... É, não deu certo Mas mesmo assim Comentem se vocês tentarem E se conseguiu fazer ou não Então...